E o aumento dos preços tem feito os brasileiros mudarem de hábito, seja na hora de irem às compras ou em outras atividades do dia a dia. Uma pesquisa nacional mostra que os reajustes tem feito a população economizar principalmente água e energia. Da redação ao vivo, quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, isso mesmo. Os brasileiros estão tendo que aprender a fazer uso consciente desses serviços. O levantamento mostrou que somente uma em cada dez pessoas afirmou lavar a calçada com jato de água. No ano passado, 25% dos entrevistados disseram manter esse hábito. Quando questionados se apagavam as luzes ao sair de algum local e se fechavam a torneira ao escovar os dentes, houve forte adesão entre os entrevistados. 96% e 93%, respectivamente, responderam que sim. A pesquisa nacional da Fé Comércio do Rio de Janeiro destacou que esses números não significam que as pessoas estão mais atentas à preservação do meio ambiente, e sim que os aumentos têm pesado no bolso. A energia aumentou quase 60% nos últimos 12 meses, contra a inflação média de 8%. A questão da água está ligada diretamente à energia, uma vez que a justificativa apresentada para o reajuste das tarifas de energia elétrica foi o problema da seca. Isso levou empresários e consumidores a economizarem também trocando lâmpadas e fazendo pequenas reformas para reaproveitar a água. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Jânia, é impossível não sentir esse aumento no bolso, seja na energia, na água, realmente a gente tem que apertar. Se você vai a um supermercado, sai com duas sacolinhas, parece que você tem feito uma feira enorme por causa do valor. Restaurante está mais caro, está tudo muito mais caro. Tá, e quando se pega vários desses dados econômicos, fazendo assim uma retrospectiva, vai se chegando cada vez mais próximo daquele período da inflação, que os preços eram reajustados sistematicamente. A gente sabe que a partir do Real, esse quadro começou a ser revertido. Mas isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir do final do governo de Itamar Franco, quando se fez o Real, para colher mesmo os frutos, somente alguns anos depois. E ainda teve aquela crise da desvalorização do Real frente ao dólar e tal, de 98, na reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Lula ganhou, e esse período dos oito anos do governo Lula foi um período de estabilidade, isso é incontestável, e até de melhorias sociais, mas não teve um projeto para se organizar o país. E a gente vê até mesmo aquelas conquistas sociais hoje sendo questionadas no seu uso, na sua função, porque não deram o resultado que se esperava. Se aumenta cada vez mais o número de dependentes. E aquela falsa ideia de que tinha um país estabilizado, pessoa consumindo, andando de avião, indo para o exterior, comprando o que queria, realmente, nesses últimos dois, três anos, começou a ter um quadro mais difícil. E a gente vê agora o próprio governo anunciando essas medidas, esses ajustes aí, a taxa Selic já a 13,75, que historicamente fazia muito tempo que não chegava sequer aos dois dígitos. A energia se criou aquela falsa ideia, o governo chegou e disse, olha, vai baixar o preço da energia alguns meses antes da eleição, e logo após a eleição se anunciou aí um aumento que chega, em alguns casos, a 60%. A questão salarial, a gente sabe, ainda está contida. Não teve ainda aumentos salariais, tanto nas empresas privadas quanto em empresas públicas, além da inflação. Mas a energia subiu muito além da inflação, a água também surgiu muito além da inflação, e os objetos de consumo mesmo, especialmente de alimentação, se nós formos observar, considerando-se aí o supermercado, as feirinhas, os mercadinhos, as ceasas e tal, se formos observar, tem produtos que em um determinado lugar é um preço, e a poucos metros é o dobro do preço. Isso leva àquela necessidade das pessoas controlarem, desde o consumo da energia, a também a compra de produtos supérfluos e, principalmente, de alimentação, escolhendo o bom preço e administrando, e administrando no dia a dia como manter um certo padrão de vida, não o ideal, a gente sabe que o ideal mesmo hoje, com essa crise econômica, poucas pessoas conseguem comprar tudo aquilo que desejam. A crise chegou a todas as camadas sociais, atingindo principalmente a grande maioria do povo brasileiro, que estava naquela falsa ideia de pertencer à classe média. Ganhava acima de R$ 400, já era classe média. Os financiamentos aí, os empréstimos consignados, destruíram muitas estabilidades pessoais com esses empréstimos aí. As pessoas hoje estão vivendo em função de pagar os empréstimos. Alguns produtos foram adquiridos para serem pagos até 5, 6 anos. Hoje, passados 3, 4 anos, se aquele produto for vendido, não dá para pagar o que a pessoa ainda deve. É uma realidade muito difícil e a gente que trabalha na mídia, quanto mais tiver informação e orientação para esse enfrentamento, mais possibilidades as pessoas têm de superar uma crise que não vai ser resolvida rapidamente, não vai ser debelada rapidamente. Imagina-se um ano de 2016, quer dizer, o próximo ano, pior do que esse de 2015. Já pensou?